Bicho de Sete Cabeças é um filme brasileiro de 2000, dirigido por Laís Bodansky. Conta com um super elenco. O protagonista é Rodrigo Santoro, tem Kassia Kiss, Otton Bastos, Caco Sciocler, Gério Camilo e Luiz Miranda. Antes de continuar, eu quero dizer que esse filme não é para qualquer um. É um filme que trata de um assunto muito forte e mergulha nele sem modéstia. Baseado no livro autobiográfico de Austregési Lucarano, um escritor brasileiro integrante do movimento da luta antimanicomial. O livro em questão é Canto dos Malditos, onde o autor denuncia os absurdos que viveu dentro de um hospital psiquiátrico. O filme ganhou sete prêmios no Festival de Brasília daquele ano, incluindo o de Melhor Ator para Santoro. E recebeu mais de 30 prêmios no total, em festivais nacionais e internacionais. A história é de Neto, um jovem que, como muitos outros, tem uma relação conturbada com seus pais e faz coisas que eles desaprovam. Quando descobrem que o filho está fumando maconha, resolvem interná-lo num hospital psiquiátrico, buscando uma reabilitação para ele. Lá dentro, Neto irá conhecer os horrores da instituição, que trata seus pacientes de forma desumana. Esse é daqueles filmes que te pega na boca do estômago, mas que te presenteia com ótimas atuações. E traz dois temas necessários, a luta antimanicomial e a relação entre pais e filhos, e até onde a falta de escuta pode levar. Silencie o WhatsApp e mergulhe em Bicho de Sete Cabeças, essa grande obra do cinema nacional. Bom filme! Tchau! 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 Tchau!